Olá a todos, meu nome é Vitor, eu moro em Vila Velha e a nossa hípica fica aqui em Guarapari, no Espírito Santo. Eu sou instrutor de treinamento de retidão e estou à disposição para todos aqueles que querem aprender mais sobre treinamento de retidão conhecer. É um programa educacional completo para a formação de cavalos e cavaleiros. Estou à disposição para agendar aulas privadas ou se você quiser fazer um workshop, uma clínica em sua cidade, é só me contactar.